... Sabe quando é que a senhora vai se aposentar? Na regra atual, 62. Essa é a resposta... Não, não, é o fato. Nós temos o fato. 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então, ela realmente está piorando. Ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo. Está certo? Então, essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo, evidentemente, com muita habilidade... Deputados, a palavra está assegurada ao ministro... Pessoal, é a minha vez... E os 20 anos de contribuição... Eu ouvi, deputados, eu ouvi... Contribui há 20 anos, desde quando? Eu ouvi todo mundo falar... Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As provocações... 20 anos de carteira... É verdade. E uma entregada... Vocês estão há quatro mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Eu pergunto. Eu pergunto. Vocês estiveram no governo? Eu pergunto. Vocês são no governo? Nós estamos há três meses. Vocês tiveram 18 anos... Deputados. 18 anos no poder. E não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram... Deputados. Deputados. Vou aqui trazer as considerações que tenho para o ministro. Inclusive sobre o Futuris. O ministro se apresentou aqui como gestor. Eu queria me apresentar como uma professora de história, educadora. Eu estou deputada, seu ministro. Mas eu sou professora de história. E o senhor me parece que, além de desconhecer sobre educação pública, por muitas coisas que eu tenho escutado, desconhece a história brasileira. Ao se manifestar contra cotas e contra uma suposta divisão que nós fazemos, raciais, entre negros e brancos, o senhor desconhece que mulheres negras ganham, por exemplo, 55% de homens brancos. Desconhece, inclusive, o que foi um processo de entrada de negros e negras na universidade por meio de política afirmativa. Lamentável que, com os últimos cortes, ser cortes, queria repetir cortes, cerca de 83 mil estudantes não vão poder ter acesso às bolsas de pesquisa. Nos 20 segundos que me restam, senhor deputado, no meio de uma crise da educação, no meio de um contingenciamento e cortes que podem fechar instituições, a preocupação do presidente da República é se a escola vai discutir gênero ou não num país onde 22 mil mulheres são vítimas de violência sexual por ano no Brasil. A escola tem que ser instrumento de enfrentar as desigualdades que acontecem, inclusive, nas famílias. Deputada Talíria, assim, não sei de onde ela tirou que vai ter corte de 83 mil estudantes. Ela não está aqui, então não posso nem perguntar. Não conheço história. Bom, podemos fazer um exame. Acho que a minha nota vai ser boa. Eu entrei na USP, não estou me vangloriando disso, tive oportunidades na vida. Acho que eu tenho um conhecimento de história bem razoável. Sou contra a cota, nunca falei isso. Pelo contrário, aqui nessa comissão eu reforcei, porque eu não queria nem entrar nessa discussão. E quanto ao povo negro, eu gostaria que ficasse registrado aqui. O meu avô era mais escuro que ela. Então, quando ela se atribui como a grande defensora do povo negro, não sei quem lhe deu esse cargo. E não existe povo negro, existe brasileiro de pele escura. Não tem que dividir o povo brasileiro. O negro que está do meu lado é meu irmão. O meu avô era pele escura. Então, chega com esse discurso. Quem deu o direito a ela de falar que ela é representante de todos os negros do Brasil? Eu queria saber. A deputada petista me antecedia. Eu dei uma pesquisada na comissão de legislação participativa da Câmara Federal. E lá eles têm uma ideia muito boa, que é a proibição de segurança armada para políticos desarmamentistas. Acho que seria uma excelente ideia. Porque nós aqui na LESC, todos nós deputados, contamos com um grande número de policiais militares ao redor da casa, inclusive lá na entrada da casa, inclusive policiais à paisana que estão armados. De repente, os nossos colegas deputados desarmamentistas pudessem, por ofício, dispensar qualquer tipo de segurança dessa ordem. Aí vocês veem, por exemplo, olha como é impressionante a hipocrisia do desarmamentista. Aí você vê um tweet do Marcelo Freixo que diz assim, a falsa ilusão de segurança, mais armas não significam mais segurança. Aí você vai pesquisar como é que anda o Marcelo Freixo por aí. Com dez seguranças armados. Ué, mas arma não é ruim? Não garante nada? Então por que o Marcelo Freixo do pessoal, o esquerdista, anda com nove, depende da fonte, dez ou nove homens armados ao seu redor? Próximo slide, por favor. A Maria Bethânia também é desarmamentista. E olha só que interessante. Foi descoberto que o segurança dela, que anda armado, além de andar armado, estava com uma arma irregular. Então fica aqui o meu conselho que os nossos colegas todos desarmamentistas passem a abrir mão de qualquer tipo de segurança privada. E aqueles que tanto gostam de atacar a polícia militar, eu já disse aqui e repito, o dia que sua casa for assaltada, o dia que você sofrer qualquer tipo de violência, liga para o Batman. Não liga para a polícia militar. Essa posição colonialista do Macron, ela além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então se talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa. Uma delas. Tem um monte na Europa, onde eles passaram, deixaram rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Viva a França! Viva a França! Hoje que nós estamos enfrentando no Vidigal, com aquela... Aquele... Aquele... Olha o maconheiro aí que está gritando. Não tem espaço para você não, maconheiro. Vai! Aqui tu não vai fumar maconha não, parceiro. Vai fumar maconha aqui não. Aqui é ordem. Aqui nós vamos prezar pela ordem. Aqui tu não vai fumar maconha não. Acabou essa brincadeira. Acabou. Vai fumar maconha em outro lugar. O que é o perfil desejado para quem? Eu acho que minha visão, né? Minha visão particular, a pessoa que tiver que ser indicada para lá, ela tem que ter capacidade de coordenação e controle e, óbvio, bastante conhecimento do assunto. Tá bom? Presidente, há um movimento na Câmara da oposição de uma CPI contra o ministro Sérgio Moro. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? CPI contra o ministro Sérgio Moro? Não, porque eu sei que tem a CPI das fake news aí, né? Foi protocolado ontem, já protocolou ontem as assinaturas. Estão conferindo as assinaturas agora. O movimento é da oposição na Câmara. Sim. É perda de tempo. Bom, sim. Agora, os caras imaginam o seguinte, que é um grupo, o grupo está sempre se reunindo, que é um grupo organizado, militante, que quer tomar o governo. Isso é fantasia, meu Deus do céu. A nossa mídia só, hoje em dia, não tem nem fake news, porque fake news é o seguinte, você põe um monte de notícia verdadeira e põe uma falsa no meio para enganar as pessoas. Não, é tudo fantasia. Eles não têm mais visão da realidade. O jornalismo brasileiro acabou, morreu. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos do Coloto? Sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Então, se ele não tem nada a temer, pode ir? No momento, durante a fala, não parece que não tem nada. O senhor ou sua esposa mantém ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto? Sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens, passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? Relativamente à referência à minha esposa, lamento, repudio essa sua afirmação. Eu acho, assim, muito baixo, que acho muito baixo. A minha conduta pode ser atacada, pode ser atacada a lavar jato, mas colocar familiar, que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Não, eu repudio a insinuação. Não, não atacou ninguém, foi feito uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a resposta. Bem, eu repudio essa insinuação, perfeito. Em relação ao advogado Carlos Zucoloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com o lava jato, com o investigado, com o processo da lava jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele, para tentar me atacar. É uma coisa, assim, tão deplorável, que eu acho assim, olha... Já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha a conta nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, eu não vou me interpelar ao ministro no momento da fala. Repõe o tempo, para ele poder responder as outras... Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior, coisa que falam. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Não sou eu que sou investigado por corrupção. Não existe nada, não existe nada, não existe nada. Eu quero ветер, pessoalmente, Lovewell vai. Eu quero почему, sim, eu quero falar. Eu quero que eles são proalyst, né? Eu quero que elesjam saltos e blog火 resultantes, Val� budgetantes. Eu quero que eles... O pessoal them se Burke nas force, é possível... Em relação às todas as pessoas mais precisos? Mas eles precisam Clockwork. Eu quero que eles prat毎. Eu vou falar uma outra coisa, que eu vou falar uma outra coisa, que eu vou falar. Se eu puder falar uma outra coisa, que eu vou falar, se eu pudiato, se você� vai falar uma outra coisa? Não, eu não vou falar, mas é uma outra coisa, que eu estou preocupando com a alguma outra coisa? Se eu não Dico a qualquer outra coisa que você está preocupando com a alguma outra coisa? Não há uma investigação porque é uma hoaxa. Isso é suficiente. Coloca o microfone. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai para lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa? Eles têm que se foder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Presidente Lennon Haas, da Rádio Camacuense, as obras começaram sete anos atrás, mas somente agora estão sendo entregues esses primeiros sete quilômetros. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paralisa fiscal. Basicamente é por aí. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção. Pode acontecer um caso, pode. Mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza disso. Mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza disso. Mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza. Mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza.